Abertura 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 Olá, galerinha da TV Fênix Bahia, eu estava e showzando, eu estou de volta ao lado do meu patrão mais amado do Brasil, que está fazendo um show aqui em Feira de Santana, no Show de Estrela. Conta aqui, amado pra gente, como é que você está fazendo esse show hoje? Pois é, estamos aqui no chão de estrelas Fazendo uma mega sofrência para a galera Em Feira de Santana Bom demais, a galera recepção maravilhosa Curtindo E ainda estamos no meio do show ainda Daqui a pouco volto lá para poder fazer mais sofrência para a galera Mas ótima, a recepção está top E ainda estamos no meio do show ainda Ah, vocês vão gostar, estava faltando a TV entrevistar o mais amado, né gente? Agora a gente está aqui com ele Amado, fala um pouquinho do seu DVD O seu DVD que fez um ano, né? Teve mais de milhões de visualizações Foi lá em Marcelino Souza, conta pra gente Pois é, o DVD Boteco do Amado Foi gravado na minha cidade natal, Marcelino Souza Já há um ano, já ultrapassou a marca de 2 milhões de visualizações Estou feliz demais com o resultado e a aceitação maravilhosa desse meu trabalho E já tenho um CD novo aí Já em dois meses e há mais de 200 mil downloads Estou feliz demais da carreira da Indra de Venta e Poupa E aquela música, você é pra amar, como é? Eu Sou Brega, Sim Senhor? Conta pra gente É uma música que eu fiz baseada mais ou menos no preconceito que a galera fala Esse ritmo é brega, essa música é brega E aí eu tive a ideia de fazer a música Se Falar de Amor é Brega, Sou Brega, Sim Senhor E é o título do meu mais novo CD Isso aí é sucesso garantido, pode baixar lá, gente, tá? Tá lindo, tá imperdível Falar de Amor é Brega, Sim Senhor Agenda cheia, né, Mada, esse mês Tem show final do ano pra quem quiser passar com a gente Beleza, graças a Deus Hoje eu tô aqui em Feira de Santana, né? Neste domingo, dia 20, no dia 17, estarei em Alagoinhas Dia 22, Centro Cé Dia 23, Itaitê Dia 30, Lajeiro do Tabocal Dia 31, Boa Vista e Tupim Dia 1º de janeiro Estarei em Sátiro Dias E assim por diante A vida tá ótima Não perde não, gente, vem com a gente que vai ser um sucesso Amado, redes sociais pra quem quiser te acompanhar, te adicionar Além do meu site, amadobasílio.com Tem o Instagram, tem o Facebook Arroba Amado Basílio, você já vai me seguir E pode conferir minha agenda no site Que é mais fácil lá, você baixa o CD Você vê, confere os vídeos no YouTube Tudo direto pelo site, amadobasílio.com E contatos tem lá mesmo no site, né? Pra quem quiser contratar? Tem o contato no site, mas eu posso passar aqui pra vocês Que é o 7599711 5050 Isso aí, amado, pra terminar a entrevista Canta um pouquinho pra gente Bora fazer um pouquinho, mais ou menos assim, ó Ela foi infiel Pois sem vergonha tirou a aliança Botando doce marilha mendonça Agora sei de cor Ela não teve dó Fui enganado Com essa moda eu vou beber dobrado Obrigada, amada A gente da TV Fênix Desejo todo sucesso pra vocês Obrigado, TV Fênix Tamo junto Música 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 Música